Aí pessoal, tudo bem? JJ aqui na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre oportunidades que estão rolando. Sim, muitas universidades estão em greve, mas muitas ainda estão fazendo processos seletivos e você pode participar e pode finalmente ter a sua vaguinha na universidade pública. Vem comigo, já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, já dá essa moral porque aqui a oportunidade, ela não para, não para, não para não. Estou sempre aqui buscando informações, todas elas relacionadas a SESU, Prouni, FIES, Enem, entre outros vestibulares, inclusive as vagas permanecentes, é o que a gente vai falar hoje, beleza? Galera, tem que ficar ligado porque eu estou procurando vagas em todo o Brasil. Galera, está aparecendo pipocando aí em vários estados. Hoje vamos falar de um deles. Qualquer coisa, lança um comentário se eu estou te ajudando, lança um comentário se você quer ver um vídeo desse ainda, lança um comentário se você tem alguma sugestão, dúvida, lança um comentário, vai ser muito prazer te responder. Pode ver, eu tenho respondido todo mundo porque eu acredito que assim a gente consegue ter uma relação mais próxima e eu consigo ajudar muito mais, beleza? Vamos lá, galera, vem comigo, não vamos demorar, porque antes eu quero mostrar para vocês isso daqui. As playlists do canal, mas eu quero que você se atente a uma playlist especial que é essa daqui, ó, Vagas nas Universidades, está vendo? Essa playlist chamada Vagas nas Universidades é a playlist em que você, você cidadão de bem, vai verificar os vídeos do canal. Por que, galera? Porque tem vídeos que eu estou postando com uma frequência tão grande que, poxa, tem vídeos ainda com o prazo de inscrição aberto, entendeu? Então dá uma fuçada nessa playlist porque, cara, pode ter muita oportunidade aí para você ver, porque às vezes você não está dando bola, você não está conseguindo, né, verificar. Então dá uma olhada nessa playlist, beleza? Sem disso, né? Tem, como eu falei, playlist sobre Enem, sobre CES, ProUni, sobre Piso, só você olhar aí, né? Resumo de matéria, gabarito de questões, espera, canal completinho aí para você. Vamos lá, vamos falar hoje da IFMS, isso aí, Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Lembrando, galera, olha, você pode se tornar membro do canal num preço extremamente acessível por mês, você tem direito a vídeos exclusivos, tá? Vem dentro, segue o Jotinha nas redes sociais, TikTok, Instagram, evolução, tem vários vídeos lá para poder te ajudar. Vamos lá, galera, vem comigo, olha só. Primeiro, prazo de inscrição. Começou dia 15 de abril, vai até dia 6 de maio. Então, nossa, galera, eu posto um vídeo hoje e posto um vídeo amanhã, essa vaga ainda está rolando. Isso quer dizer o quê? Tem vídeos aí que eu tenho postado em que pode estar com prazo ainda em aberto. Como eu procuro em todo lugar do Brasil, ah, poxa, Mato Grosso do Sul não me interessa, interessa, sei lá, Pernambuco. Pode ser que eu tenha postado vídeo recente, entendeu? Então, dá uma olhada para você ir verificando, tá? Beleza, show de bola. Então, prazo de inscrição, prazo bem bom aí, tá, galera? Um prazo bem legal aí, em torno de 20 dias, mais ou menos, beleza? Olha lá, são 110 vagas de emanescentes. Ah, pra você o número é baixo. Realmente, o número é muito baixo de vagas de emanescentes. Aí, você vai fazer o quê? Ah, porque o número é baixo, você não vai concorrer? Ainda mais porque você não paga nada. Você é isento de caixa. Ou seja, você não precisa pagar, gastar um centavo pra se inscrever. Vai precisar da sua internet e você vai gastar 5 minutos do seu dia. Entendeu? E já tá ótimo, né? Poxa, pra você concorrer a uma vaga numa universidade federal, pô, é oportunidade de ouro. Além disso, o edital que você tem que buscar é esse edital. Foi em IFMS 21B 2024. Ah, professor, mas aonde eu acho esse edital? Aqui, ó. Primeiro link na descrição, embaixo. Ali tem um edital bonitinho pra você. Deixa tudo mastigado, né? Mereço o seu like? Mereço. Mereço o seu comentário? Acho que mereço também. Então, lança aquele comentário aí, vai. Agora, a seleção. A seleção vai te dar o nota do Enem. Ah, professor, eu fiz o Enem há muito tempo, tá aí, ó. Desde 2014 até 2023, você pode participar. Você fez durante esse período, você tem como participar desse processo seletivo, tá? Os candidatos aí, aí, sem vaga, estão pra concorrência, estudantes do Ensino Médico da Pública, pra quem é preto, pardo, indígena, pra quem é quilombola, né? Ou a letra Q, e para PCD, que é posto indefiçente. Bola? Bem, aí tá o cronograma, basicamente, né? Publicado o edital dia 11, né? De abril. Período de inscrição, 15 de abril a 6 de maio, como eu havia informado. Convocação dos candidatos para heteroidentificação, né? Datos de PPI, não é isso? 8 de maio. Realização de bancas de heteroidentificação, 13 de maio a 14 de maio. Publicação do resultado preliminar de heteroidentificação, 16 de maio. Período de recurso contra o resultado, né? 16 a 17 de maio. Resultado final da heteroidentificação, 22 de maio. Divulgação da chamada, das vagas remanescentes a todo mundo agora, né? 23 de maio. Período de recurso contra a chamada, 23 a 24 de maio. Divulgação do resultado final, 28 de maio. Período para solicitação de matrícula ou manifestação de interesse para vagas remanescentes. Ou seja, a gente pode ter mais chamadas aí para vagas remanescentes. 29 de maio a 5 de junho. Ou seja, galera, se está abrindo para novas chamadas, significa que ainda pode sobrar vagas. Sobrar vaga por falta de inscritos, né? Pô, se inscreve, se te interessa, se inscreve. Porque aqui, galera, ficou praticamente certo conseguir sua vaga, entendeu? Vaga de ouro aí para você. Ok? E aí, vamos lá. Data, limite de análise da solicitação de matrícula, 10 de junho, né? Olha lá. Divulgação das vagas residuais, ou seja, o que está sobrando, 12 de junho, desculpa. Período de inscrição das vagas residuais, 17 de junho a 19 de junho. Data, limite para inscrições das vagas, 28 de junho. Divulgação dos resultados matriculados, 2 de julho. Início das aulas, 25 de julho. Ou seja, essas vagas vão valer para já o segundo semestre. Que bom, né? Porque o primeiro semestre já está rolando tem um tempo. Então, que bom que coloque essa vaga já para o segundo semestre. Acho que é uma ótima alternativa aí, beleza? Galerinha, esses são os cursos. Análise de desenvolvimento de sistemas. Galera, tem uma coisa que está bombando hoje em dia, que a nota de corte está alta. Análise de desenvolvimento de sistemas, temas para internet, rede de computador, entendeu? Cara, olha só quanta coisa, quanto custo indiferente, legal, com o corrido que a gente vê por aí. Olha, está sobrando. A universidade fala assim, ó. Pelo amor de Deus, que enche essa vaga, entendeu? A automação industrial também, né? Olha aí, o curso é diferente, tá? Uma oportunidade boa. As engenharias, né? Engenharias civil, engenharias de controle de automação, engenharias de computação. Galera, isso é extremamente maneiro, relevante. Acho que é uma oportunidade boa. Se interessa, dá like, inscreve, ativa o sininho. E, poxa, bora, porque ainda vou postar mais vídeos amanhã a respeito de vagas remanescentes. Fica ligado, que tem sempre novidades pra você. Ficando por aqui, grande beijo, boa semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.